Pega na sanfona Que esse baile não vai ter mais vim Samponeiro cabecha no pole Aquela menina tá me dando mole Samponeiro promete pra mim Que esse baile não vai ter mais vim Pega na sanfona, pega na sanfona No empalo da bandeira que a menina se apaixona Pega na sanfona, pega na sanfona No empalo da bandeira que a menina se apaixona